É nóis, é fia serrago, eu tô com o bando Mas só nos falam mal Depois da tropa batalha pra tá no topo Eles só nos falam mal Mas só nos falam mal Depois da tropa batalha pra tá no topo Eles só nos falam Mas só nos falam Mas só nos falam Mas só nos falam Mas só nos falam Depois da tropa batalha pra tá no topo Eles só nos falam mal Mas só nos falam Depois da tropa batalha pra tá no topo Eles só nos falam mal Mas só nos falam Mas só nos falam É assim, depois de uma chamba pego no papel E tenho que dar conta, minha tropa é popular Eu faço com o bem que positivo Tenho que ver minha tropa toda culada Uma vez passada levou o culo da boca Mestre pra aguentar o pânico Tribalha de vaca, mano, a dedoca Tudo tá de moda, nuves de carro A coisa que eu faço no cupengue Só fui tão maleta até pensar que os carros Tipo, pô, 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 tá já tô preparado Os castigos da senta competente Que até cupengue já tô preparado Uma noite da banca que eu não sei parar Pra bandida, baby, todos nos falam mal Todos tão de perto e o apanhar ou câmbio Minha vez está distante só na noite de samba Pesada é luz da fúria É no vestido astro Mas só nos falam mal Depois da tropa batalha pra tá no topo Eles só nos falam mal Mas só nos falam mal Depois da tropa batalha pra tá no topo Eles só nos falam Mas só nos falam Mas só nos falam Mas só nos falam Depois da tropa batalha pra tá no topo Eles só nos falam mal Só nos falam mal Depois da tropa batalha pra tá no topo Eles só nos falam mal Mas só nos falam Mas só nos falam Do jeito que dá uma correndo assim Mãe botou poupina, tô sempre a pedalar Liga da cupem que não largo Pode mandar pra cá, tô sempre a pega lá De novo no ar que sente o penga Devido matar tá no astuto Muita gente pensa que bumbo copemba Ousado da bro, me sinto fora mesmo não metendo bula Sinto no sky Comandamos o pennele tipo talop dos capitali Se tu pensas que daqui não cada bobo Tu não fica todo capitali Já não vê se não procura manazé Porque veste a ti, capitali Tradicional dos cotanigamoroso Serjo da Barra, conta inuve Quebra o chão e o próprio tripão E a noite de próprio manazé Isso é daqui da espinha O melhor redor de vocês Pesadelos da fúria Com salve os planos beats É nóis Isso é cubenga Salve você Você é mau Eles só nos falam mau Depois da tropa batalhar pra tá no topo Eles só nos falam mau Eles só nos falam mau Depois da tropa batalhar pra tá no topo Eles só nos falam Mas só nos falam Mas só nos falam Mas só nos falam Só nos falam Depois da tropa batalhar pra tá no topo Eles só nos falam mau Só nos falam mau Depois da tropa batalhar pra tá no topo Eles só nos falam mau Mas só nos falam Mas só nos falam Mas só nos falam Mas só nos falam Eu falo Mas só nos falam Mas só nos falam